Salve pessoal, hoje é dia 15 de maio e vamos falar do Bitcoin que está subindo hoje logo após a divulgação do CPI que saiu dentro do esperado. E no dia anterior a gente teve divulgação do PPI, índice de preço ao produtor, que saiu aqui acima do esperado, para o dia de hoje até inclusive não esperava o CPI sair tão bom assim dentro do esperado. E Bitcoin subindo, eu vou comentar sobre o Bitcoin, eu estou ainda comprado no Bitcoin, acredito que a gente deve buscar a casa entre 67 a 69 mil dólares, eu vou comentar para vocês aqui tudo isso aqui na análise de hoje, tá bom? Então fica aí até o final do vídeo, não esqueça de deixar o likezinho que é muito importante para apoiar o canal, beleza? Então vamos lá, abaixar aqui a tela, vamos falar sobre o Bitcoin aqui pessoal, porque a gente tem que formar uma base aqui nessa região, eu comentei que essa zona aqui é importantíssima, a gente não perder aqui, porque é feio perder os 60 mil dólares, Bitcoin não perdeu, confirmamos o rompimento aqui no diário, Bitcoin está aqui agora nessa, potencialmente poderia buscar aqui acima dessa região aqui do 67, tá? E é o que eu estou esperando do Bitcoin aqui agora, tá pessoal? A gente testar potencialmente essa linha de cima aqui, e também zona de Fibonacci, desse topinho, do topo que a gente fez aqui até o fundo, a Bitcoin deve testar aqui agora, minha expectativa é testar a região entre os 67 até os 68, 69 mil dólares, tá? É o que eu imagino que agora é a região que a gente tem muita gente presa, conforme eu estou comentando com vocês aí nos últimos 10 vídeos que eu tenho falado sobre isso, tá? Então essa zona aqui de 68, eu acredito que nessa zona aqui a gente pode ter uma decisão importante para o Bitcoin, tá? Porque se a gente começar a romper aqui, fechar a diária acima, conseguir de fato demonstrar força e ficar acima, a gente está revertendo a tendência no diário, tendência de alta, e a gente pode então realmente o Bitcoin buscar novos ares aqui, romper o topo anterior, tá bom? Só que eu estou aqui pessoal, nesse long, querendo fazer uma grande parcial aqui nessa região, independendo, vou fechar esse long nessas regiões aqui, tá? Porque existe um grande risco aí de a gente ter o Bitcoin fazendo então o famoso Death Cat Bounce, tá? Então o rebote do gato morto, o que é isso aqui? A gente faz então o topo, fundo, não consegui romper a razão de 2008 e fazer um fundo mais baixo, tá bom? Então, como eu não sei o que vai acontecer, uma parcial, já estou colocado na parcial naquela região ali, tá? Boa parcial e dependendo dos indicadores, eu vou, inclusive dependendo aqui como vai ser, se for muita compra em mercado, eu posso querer inverter a mão num short para o Bitcoin, tá? Mas por enquanto não tenho essa decisão formada, só que não quero ficar aqui realmente, né, muito animado nessa região aqui pessoal, tá? Porque dependendo, se tiver muitas liquidações aqui do pessoal shortado, né, a gente pode ter sim o Bitcoin revertendo e acabar fazendo um fundo mais baixo, perder região de 57, 56 mil dólares aqui, tá? Então, é o que eu estou de olho aqui agora, tá? O pessoal está comentando sobre esse ombro, cabeça e ombro invertido aqui agora no diário, pessoal, eu acho que o ombro, cabeça e ombro assim, invertido, após uma pequena correção aqui assim, tá? Não foi uma correção muito grande, tá? Então assim, pessoal, eu não acho que é uma figura que você tem que ficar aqui agora, né, formou o grande com ombro, cabeça e o ombro do diário aqui agora, tá? Para mim isso aqui eu gostaria de ver se tivesse uma correção maior assim no Bitcoin, tá? Mas tudo bem, é importante que agora o Bitcoin testasse a região de 67, você fazer essa parcial do seu trade e ficar aí tranquilo, porque a gente não tem como se adivinhar o futuro, tá bom? Mas eu vou comentar também sobre esses pequenos, sobre o que eu estou esperando aqui para o Bitcoin, para o mercado, porque eu não sei se esse rompimento vai vir aqui agora, tá, pessoal? Acho que esse rompimento desse topo aqui assim, tem um pouco de dúvidas em relação a isso aí, tá bom? Mas ao longo da semana aí eu vou explicar para vocês, inclusive no Instagram eu comentei aqui, fiz uma postagem no meu Instagram, pessoal, essa postagem aqui, tá, falando sobre essa região, sobre essa zona de 68, que é muito importante. Lá no 2019 a gente fez um reteste dessa zona de 68, o Bitcoin não conseguiu romper e fizemos uma reversão das tendências de alta, né, e fomos buscar aí um fundo muito forte para o Bitcoin ali lá com o Covid, tá? Então dá uma olhadinha aqui no meu Instagram também, acompanha André H. Faltz no Instagram, eu vou estar postando aqui também e alguns shorts também aqui no YouTube eu vou estar postando para vocês sobre as análises rápidas aí, tá? Então é interessantíssimo esse rompimento do Bitcoin, não só o Bitcoin subindo, mas esse pequeno também subindo, vou comentar para vocês também, fica até o final do vídeo que é bem importante, tá? Bom, André, não entrei no Bitcoin agora, o que eu posso fazer? Então você tem que baixar o tempo gráfico, buscar aqui zonas de volume, por exemplo, esse candle aqui tem bastante volume, então eu acredito que vai ser difícil o Bitcoin perder esse candle aqui agora no curto prazo, tá? Então você pode tentar fazer aqui uma compra nível de Fibonacci, pelo menos início desse candle aqui na região de 63 mil dólares, acho que dá para fazer uma entradinha na Bitcoin e botar o stop no último, nesse candle de volume, começar a perder esse volume aqui de 62, 62 mil e 200, daí fica complicado, tá? Como a gente teve aqui agora um volume nessa região, não cheguei a ver agora o open interest aqui, tá? Mas me parece que ok, tá? Então o Bitcoin tem grande chance de continuar essa movimentação para cima e buscar testar aqui a região dos 67, pelo menos, é o que eu estou imaginando aqui, tá? Para o Bitcoin, inclusive aqui agora nessa região eu tinha ordens mais aqui abaixo, que eu cancelei essas ordens e subi meu stop aqui nesse último fundinho, tá? Você começar a perder aqui agora 59, 60 mil dólares, daí eu caio fora desse long, tá? Praticamente no 0 a 0 aí, tá bom? Então, é isso, cara, as relações ao Bitcoin, tá? Acredito 67, 69. Vamos olhar aqui também a liquidez no curto prazo, vou comentar para vocês a liquidez. Só antes de passar aqui os pontos importantes, pessoal, vou sortear aqui agora, né, o último vídeo, os 60 dólares de cupom na PriceBT, tá? Então se você comentou no último vídeo, você está concorrendo aí 60 dólares, então vou pegar aqui os comentários do último vídeo, botar nessa ferramenta aqui agora e vamos fazer esse sorteio aqui ao vivo, na gravação. Meus vídeos são sem edição, tá? Então vou dar uma olhadinha aqui quem foi. Esse aqui é um, ó, esse aqui já não dá, porque esse aqui é um scamzinho, né? Aliás, tome cuidado com os comentários do YouTube aí, né, pessoal? Muita gente comentando besteira aqui, ó. Comentário do Rodrigo Tech, tá? 23, tá aqui. Tem alguma novidade de FTX? Parece que vão pagar. Não tem a ver com o que eu comentei lá na análise, né, pessoal? Mas tudo bem, então eu vou deixar pra você aí, Rodrigo, tá? Então deixa o seu e-mail aqui na conta do YouTube pra eu poder pegar o e-mail do seu e-mail aqui, tá? Pra eu poder te mandar esse cupom, tá? Não tô achando teu e-mail aqui agora, seria importante ter o e-mail aqui. Ou me manda um e-mail pro andré.andréfauti.com pra eu poder te passar esse cupom aí de 60 dólares pra você operar, tá? E se você não criou ainda a sua conta na PriceBT, vou deixar vocês os links aqui abaixo na descrição, comentário fixado, tá? Cria a conta de vocês aí, tá? Leva um segundo e você ainda pode, além de ganhar esse bônus aí de depósito, você pode estar elegível aí poder ganhar esse sorteio que eu vou estar fazendo aí aqui também no canal, tá bom? Então qualquer dúvida aí pode mandar e-mail pra mim também. Corretora com muita coisa pra você operar aqui com taxas mais baratas do mercado. Inclusive aqui, se eu não me engano, agora o PriceBT teve uma... Eles refizeram aqui, ó, todo o design do site, tá? Tava aberto aqui o site deles. Eles refizeram todo aqui o branding da corretora, tá bom? Então tá aqui o branding novo da corretora, eu vi ontem, né? Isso aqui é um outro navegador, tava aberto aqui, navegador do YouTube. E agora a corretora tá com um novo branding aqui. Dá uma olhadinha lá, que eles estão fazendo updates novos aqui na corretora, tá ficando bem bacana, com certeza você vai gostar, beleza? Então vamos lá. O que mais eu vou falar pra vocês? Vamos olhar a liquidez do Bitcoin aqui agora, pessoal, tá? Acho que é importante. Olha só, esse aqui é o ponto que eu tava de olho pra entrar. Deixa eu puxar aqui, aqui tava vendo o Ethereum. Aliás, ontem, além do Bitcoin, comentei, pessoal, ele tá passando algumas ideias também, né? Ethereum também estou em long, pessoal, tá? Long, pequenininho, não consegui fazer as entradas mais pesadas. E eu tava esperando o Ethereum fazer uma bliscada um pouquinho abaixo também no último fundinho ali, no último base, né? Daqui a pouco não foi. Então, olha só como eu achei liquidez na região 69 aqui, tá? Então eu acredito que o Bitcoin deve buscar aqui essa liquidez de 69 mil dólares. E é onde eu vou ter assado pra fechar esse trade ou então realizar uma grande parcial nessa zona aqui, tá? Então, e aqui a gente pode ter, então, problemas pro Bitcoin dependendo como foram os indicadores, tá bom? E vai também depender das pequenas que eu vou comentar pra você daqui a pouquinho aí. Então, por exemplo, eu comentei aqui no Discord sobre esse long do Bitcoin que eu tava fazendo, né? Então essa região aqui é uma região pra comprar, né? Também no Ethereum eu comentei aqui também no grupo do Discord sobre essa compra aqui também no Ethereum, tá, pessoal? Então, outras também aqui, por exemplo, a Hot também aqui, longzinho também que eu postei lá, tá? Então, tá indo bem. E tô comentando outras estratégias aqui pra poder shortar também. Por exemplo, altcoins pra gente shortar. Porque nessa região aqui, ó, dos 69 mil dólares, pessoal, principalmente nessa região 69, eu vou estar de olho pra shortar muitas altcoins, tá? Então eu quero montar uma listinha ali e passar no grupo VIP do Discord quais altcoins eu vou estar de olho pra shortar quando o Bitcoin, se o Bitcoin bater nessa região 69, tá? Porque, de novo, é a região de 68, você quer ter um hedge, se você tá muito exposto a Bitcoin é bom você ter um hedge e um bom hedge pra você shortar aí, pra você vender no mercado são as altcoins, tá? Porque a dominância não para de subir, continua subindo e tem altcoins boas pra gente buscar shorts aí, tá? Tô valendo algumas hoje de manhã também, beleza? Então, liquidez, mostrei pra vocês o Bitcoin, caras, a dominância, acho que não precisa falar. Também é indicador, você pode olhar aqui também, é comenta liquidez também aí, ó, no 67. Tá aqui esse indicador da Coin Glass, tem bastante liquidez também. Então é isso, pessoal, basicamente o tempo pra vocês é isso, tá? Vamos falar sobre esses pequenos, então, pra fechar o vídeo. Lembrando que esses pequenos a gente tem uma divergência aqui agora forte no mensal, tá? Essa divergência ela não desfez, pra mim só iria desfazer essa divergência aqui se a gente romper essa linha pra cima, tá? Esse pequeno se postar muita força, mas além do mensal, pessoal, a gente tem divergência no mensal formando aqui agora, pra não romper, ó, o topinho no mensal, tem divergência nova no mensal formando e também no semanal aqui pra SP500, tá? Então, eu não sei não, tá me parecendo que a SP500 vai pegar uma liquidez aqui agora, pessoal, vai reverter com tudo, tá? Então é bom ter cautela aí e por isso que o Bitcoin tá com dificuldade também. Acho que a SP500, apesar de estar subindo aqui, a gente pode ver que essa subida, a última aqui, a gente não tá com tanta força assim, né? Olhando o mensal, inclusive, a gente pode ver que toda essa pernada que a SP500 fez aqui, ó, tá? Ela não é uma pernada, né, que tem muita força aqui, o índice de força não mostra tanta força assim, tá? Então, por isso, essa divergência aqui é muito forte, é importante você gerenciar o seu risco, não ficar muito animado aí, tá? E eu acho que a gente tem um espaço ainda pro Banco Central Americano decidir a voltar e imprimir dinheiro, tá, pessoal? Por enquanto, enquanto não iniciarem aí, não voltarem, né, com impressão de dinheiro, eu acho que vai ser difícil a gente continuar com o Bitcoin romper, né, o topo anterior e continuar essa movimentação de alta, tá bom? Eu acho que o ETF ainda tá muito fraco, olha só o ETF como tá aqui, tem um outflow do ETF também saindo, tá? Não tá dando tanta grana assim o ETF, tá? E também, inclusive, o ETF de Hong Kong foi um fiasco lá, tá? Então, assim, ao meu ver, pro Bitcoin voltar a subir, a gente precisaria ter o Banco Central Americano voltar com contativism, voltar com impressão de dinheiro, tá? Enquanto isso não acontecer, eu acho que fica um pouquinho complicado, por isso que essa zona de 68 que eu falo pra vocês aqui, pessoal, é importantíssimo você fazer essa parcial pra você ficar tranquilo, tá? Não digo pra você simplesmente shortar o Bitcoin aqui, acho que não é uma estratégia interessante, acho melhor você shortar altcoins, por exemplo, E o que eu pretendo fazer é basicamente isso, fazer uma parcial boa aqui, né, e buscar algumas altcoins pra shortar o Bitcoin e buscar essa zona aqui de preço, tá bom? Então, no mais, é isso, pessoal, qualquer coisa volta aqui no YouTube, tenta participar do grupo VIP do Discord, tá? Porque lá eu vou estar botando em tempo real as coisas que estão acontecendo, o que eu tô fazendo, tá bom? Então, no mais, é isso, um abraço, deixo vocês aí, uma excelente quarta-feira, até mais, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho